Hoje é domingo, já vi o status do Balança Minha Casa, e eles estavam vindo. Já chegou a fazer de ler. Tá bem, gente? O Balança Minha Casa é aqui! Menina, quanta gente! O que aconteceu aqui? O Balança! Efeito do Balança! Preparada? Preparada! Vai correr? Sim! Vai se animar? Vou! Já tô! Mas será que esse povo é animado mesmo? Esse povo é animado, essa é a família Nazário! Quem tá feliz, dá um gritou! Vamos entrar! Bora! Corre! Posso conhecer sua casa? Com licença, pode entrar. Chega mais! Opa! Bom dia! Tudo bem? Já tá mais? Tomar um cafezinho? Ai, é porque você sabe que esse café é gostoso dela, né? Deixa eu... Peguei da tua chica aqui mesmo. Esse aqui é o seu, rapaz. O seu? Cadê a sua caneca? Vou pegar o da Jace. Tchim, 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 tchim. Cadê a sua caneca? A minha eu não trouxe hoje. Só que é que comentaram lá no Instagram que a sua caneca é maior do que a garrafa. É verdade. É porque eu gosto de café. Café é bom, hein? Bom, né? Quem é que mora aqui? Me conta tudo. Samuel, o Júnior e eu. Certo. Samuel é o seu? Mais velho. Filho mais velho. Isso, meu mais velho. Meu filho mais velho. Quantos filhos? Quatro. Tem netos? Dois. Como assim, velho? Você tem netos? Dois. Mas o que é isso, minha filha? Você é avó? Vó. Você dorme no freezer? Dorme no congelador? Alegria. Esse é o segredo? É. Esse é o segredo sempre. E assiste sempre o Balão Geral? Assisto. Bom demais. Quanto tempo você mora aqui no bairro? Aqui no bairro desde 1990. Balança Minha Casa começando com sinos. Vamos entregar os sininhos. Sininhos. A vovó também tem que ter o sino. É o seguinte, encontrou o produto que eu pedi... Toca o sino, toca o sino, toca o sino. Tem que estar aqui, me apresenta, vai. Mãe, Maria. Minha menina, Samara. Meu menino, Júnior. E meu menino também, o Silvio. Meu pai, Pedro Nazário. Meu genro, Pedro Henrique. A minha nora está com o netinho ali que chora. Tá. Valeu. O Érica e o Davi. Preparada? Tô. Envelope na minha mão. Atenção, atenção, atenção. Ai, ai, ai. Como é que está a mãozinha? Põe a mãozinha assim. Abre assim agora, ó. Para de tremer. Está gelada. Segura. Fica a mão assim. Assim, ó. Vai tremer um pouco mais. Pode? Pode. Valendo. Ai, ai. Nossa. Viu que nota chique? Olha aí. Ó. Valendo cem reais. Tá. Balança minha casa. Azulim. Tufi. Start. Primeiro objeto valendo cem reais. Tá. Ó. Cronômetro, tá? Ouviu? Tem um cronômetro. Trinta segundos para você. Tá. Trinta segundos. Pessoal de casa, já está sabendo. Eu vou mostrar agora, hein? Em trinta segundos. Você vai me entregar lá do lado de fora. Tá bom? Eu quero... Uma colher de pau. Corre, 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 corre. Pega ajuda para os vizinhos. Corre, 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 corre. Pega ajuda. Colher de pau. Colher de pau. Pega ajuda. Vai, cadê? Pega. Corre. Corre. Agora todo mundo entendeu como é que funciona. E eu vi que você pegou o amuleto da sorte agora. É. É. O Daniel. O Daniel. O Daniel. Olha que menino lindo. Qual que é a idade do Daniel? Quantos anos? É, três. Três. Preparada? Tô preparada. Próxima prova, atenção, família, tem que correr mesmo, hein? Correr para dar tempo, senão, ó, vai, vai, vai. Quanto tem aí? Cento. Tá pouco, né? Vamos aumentar? Contem comigo, família. Cento. Cento e cinquenta. Mais alto. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta reais. Valendo agora duzentos e cinquenta reais. Mais próximo produto em trinta segundos. Pessoal de casa, pra facilitar, você já tá sabendo que produto nós queremos. Olha, eu acho que você tem. Você acha que a vida é uma... É uma pressão muito grande todos os dias, é? É. É um desafio todos os dias. Você se sente pressionada? A maioria das vezes eu acredito que sim, né? Em tudo que a gente vai... Às vezes a vontade de explodir, é muito gás. É, uma hora dá muita alegria, uma hora também... Uns altos e baixos, mas todo dia rompe, né? Você sabe o que eu estou procurando? Não. Não. Não tem nem ideia. Não. Mesmo com a vida sendo muitas vezes uma pressão. Panele de pressão? Panele de pressão, você sabe o que é isso? Quanto tem aí? Conta aí pra mim. 100, 250. Família, chega aí, senta, senta família. Senta porque você sabe que tá muito fácil, né? Eita, eita, eita. Tá fácil, não tá? Tá fácil, né, vó? Glória a Deus, né? Glória a Deus, vó. Atenção, próximo desafio valendo agora quanto? Valendo... Conta. Cinquenta, cem, duzentos... Nossa... Uau. Tá tremendo mais. Quanto tem aí, vamos lá? Cem. Duzentos e cinquenta, mais duzentos? É, que é... Quase cem cinquenta? Você não faz pergunta não, que eu não tô nem aqui. Pessoal de casa já sabe o que nós estamos procurando na sua casa. Pode ser que esteja aqui e não tenha um lugar fixo pra esse objeto, não, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, ó. Você toma cuidado quando você visitar o quarto da Jace, não é? É. Porque, de repente, você pode... Que que é isso, já? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Atenção família, atenção vizinhos, atenção amigos. Todo mundo olhando, ó. Ó, 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 ó. Óculos de sol, cadê? Vinte segundos, vai. Vinte segundos, vai. Vinte segundos, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, agora? Milão assim na mão já fazia um tempo? Já fazia um tempo. Muito tempo? Milãozinho assim? É. É pra ouvir música? É rádio, Mandeir? Não, não é rádio. DVD? Não. Vou te falar, é muito difícil. DVD? Muito raro as pessoas terem ainda. Nossa, é rádio. Atenção, em 30 segundos, eu vou colocar aqui. Fala. Espera aí, atenção. Ó, 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 ó. Não pode apertar. Espera aí, vou parar, vou voltar de novo. Atenção. Disco de vinil, corre. Disco de vinil, corre. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, um, um. Quais os produtos? Começando... Foi colher de pau, panela de pressão, o óculos, saboneteiro e agora o disco. Conta aí na tua mão, conta, vai. Vocês estão de parabéns, conta. Conta aí, vai. 100, 150, 250, 350, 400, 450, 550, 600, 700, 800, 900, 1000. Deixa eu te falar uma coisa muito, 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 muito importante. Tá vendo esse dinheiro? Mil reais. É seu. Glória a Deus!